Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de Cordel pra você. Dessa vez, pessoal, atendendo ao pedido da Caroline Raquel da Silva. Além da Caroline, teve outra pessoa que me pediu esse romance, que eu não me recordo no momento, mas eu já aproveito e atendo aos dois pedidos. Na verdade, eu vou atender aqui a um dos pedidos da Caroline, porque ela pediu o cangaceiro Isaías, Juvenal e o Dragão, e as perguntas do rei e as respostas de Camões. O que nós vamos fazer? Nós vamos atender, nesse momento, Juvenal e o Dragão, do autor Leandro Gomes de Barros, que em várias publicações aparece como João Martins de Ataíde, o autor desse romance. Mas, segundo algumas pesquisas que eu fiz, esse romance, Juvenal e o Dragão, é do autor Leandro Gomes de Barros. Pessoal, mas antes, eu queria pedir pra você que não é inscrito no canal. Eu queria pedir pra você vir aqui no botão inscrever-se, em algum lugar do vídeo aí vai ter o botão inscrever-se. Então, eu vou pedir pra você vir aqui nesse botão e deixar a sua inscrição aqui no canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. A nossa meta é gravar mil romances de cordel. É uma meta desafiadora que você pode nos ajudar a cumprir. Se nós gravarmos três romances por dia, três, são 90 por mês, 10 meses, 900 romances. Então, a gente consegue. Ative as notificações. Se você não ativar as notificações, o YouTube não vai entender que você quer ver novos vídeos. Então, ative as notificações. Aquele sininho lá do YouTube. Então, vamos lá? Vamos ler o romance Juvenal e o Dragão? Vamos lá. Quem ler essa história toda, do jeito que foi passada, vê logo que o falso é vil, nunca nos serve de nada. A honra e a fidelidade sempre foi recompensada. Morava um camponês num subúrbio de um ducado. Já fazia sete anos que ele tinha envelvado. Só ficou com dois filhinhos no que mais tinha cuidado. O velho adoeceu e, conhecendo que morria, um casebre e três carneiros, era só o que possuía, deu como herança aos filhos e morreu no outro dia. Ficaram ambos sozinhos, uma moça e um rapaz. Disse ele ao irmão, A partilha você faz. Fique com os três carneiros, que no valor são iguais. Ficou ela na choupana, Cumprindo a sina fatal, Seu nome era Sofia, O dele era Juvenal, Que pensava em aventuras atrás do bem ou do mal. Perdão. Juvenal disse à irmã, Não posso mais ter demora, Vá viver com seu padrinho, Eu amanhã vou embora, Junto com meus três carneiros, Por este mundo afora. Quando foi no outro dia, Limpou os dos carneiros a lã, Preveniu o necessário, Despediu-se da irmã, Seguiu com os três carneiros, Às seis horas da manhã. Quando bateu meio-dia, Ele estava descansado, Na sombra de um arvoredo, Os três carneiros pastando, Quando bateu meio-dia, Ele estava descansando, Na sombra de um arvoredo, Os três carneiros pastando, Viu que um sujeito estranho, Perto dele foi chegando. Aquele sujeito estranho, Tinha saído bem cedo, Caçando com três cachorros, No penhasco de um rochedo, Foi descansar nesse dia, Naquele mesmo alvoredo. Chegando no alvoredo, Foi dizendo ao meu rapaz, São seus, Aqueles carneiros, Que ali vi por detrás, Quer trocar por meus cachorros, Veja que negócio faz. Juvenal lhe respondeu, Nós não podemos trocar, Os meus carneiros no mato, Procuram se alimentar, Ao passo que seus cachorros, Eu preciso sustentar. Lhe disse o desconhecido, Nenhum dos três são ruins, Na hora que estão com fome, Basta só dizer assim, Rompe ferro, Mãos a obra, Traz para ele, E para mim. Cada um desses cachorros, É um grande defensor, Se acabam, Morrem lutando, Em defesa do senhor, São chamados, Rompe ferro, Ventania e provedor. Juvenal pensou um pouco, De ficar sem os cordeiros, Mas lembrou-se que os cães, São amigos verdadeiros, Lhe disse, Está feita a troca, Pode levar aos carneiros. Dizia o rapaz, Consigo, Na troca não fiz vantagem, Andar com estes três cães, Precisa muita coragem, Às duas horas da tarde, Seguiu a sua viagem. Mais tarde, Chegou a fome, Não tinha onde comprar, Fez como o sujeito disse, No momento de trocar, Rompe ferro, Mãos a obra, O cachorro foi buscar. Toda ordem que ele dava, O cachorro obedecia, Mandou ele às cinco horas, Antes de findar-se o dia, Trouxe uma linda cesta, Cheia de comidoria. Juvenal pegou a cesta, Quando acabou de jantar, Deu ele aos cães, Dizendo, Comam até se fartar, Eu com três amigos destes, Não temo de viajar. Juvenal seguiu viagem, Cada vez mais animado, Naquela zona esquisita, Com seus cachorros de lado, Foi dormir no outro dia, Nas terras do outro reinado. Já fazia um mês e tanto, Que ele andava de viagem, Ao pé de uma grande serra, Encontrou uma carruagem, Até para os dois cavalos, Era difícil a passagem. Ele vendo a carruagem, Foi logo se aproximando, Viu dentro uma linda moça, Vinha de longe chorando, O colcheiro muito triste, A suspirar de vez em quando. Juvenal vendo a princesa, Em pranto sem se calar, Dirigiu-se ao colcheiro, Desculpe eu lhe perguntar, Que vem ver esta princesa, Nas brenhas deste lugar. Quase sem poder falar, O colcheiro respondeu, A princesa está chorando, O culpado não fui eu, De licença eu vou contar, O caso como se deu. Daqui a sessenta léguas, Existe um grande reinado, Que passou mais de dez anos, Sendo o povo apavorado, Por um monstro horrível e feio, Misterioso encantado. É impossível contar, A força que a fera tinha, Não respeitava a princesa, Duque nem rei nem rainha, Devorou toda a cidade, O exército e a marinha. O povo todo alarmado, Morrendo sem remissão, Para toda parte que ia, Não achava proteção, O rei não tinha recurso, Para remir sua nação. O rei já muito nervoso, Só esperava morrer, Um dia estava dormindo, Ouviu uma voz dizer, Vou te propor um negócio, Responde se quer fazer. Eu sou a tirana fera, Que venho me despedir, Pretendo dar-lhe um descanso, E deixar de o perseguir, Se o senhor prometer, Fazer o que eu lhe pedi. Se a casa aceita o negócio, Desde já fique avisado, Para mandar todo ano, Num lugar determinado, Uma das moças mais belas, Que tiver no seu reinado. Eu só faço esse negócio, Para acessar a mortandade, Mas se o senhor não cumprir, E usar de falsidade, Eu venho de lá da furna, Devorar toda a cidade. Então o rei sujeitou-se, A todo ano mandar, Uma das moças bonitas, Aqui para este lugar, Daqui vai ela para a furna, Para a fera devorar. É este o motivo justo, Da nossa grande tristeza, Para que já tenham trazido, Muitas filhas de pobreza, Mas hoje tocou de sorte, A esta infeliz princesa. Juvenal ficou imóvel, Vendo a triste narração, Perguntou logo ao cocheiro, Onde habita este dragão, Numa furna desta serra, E apontou com a mão. Disse o cocheiro, Disse o cocheiro princesa, Acho bom se apear, Todos que vêm para aqui, Vão a ele se entregar, Se vossa alteza não for, O monstro vem lhe buscar. Ela aí desceu do carro, Traspassada de tristeza, Juvenal com muita pena, Desta morte sem defesa, Chamou os seus três cachorros, E disse, E chamou os seus três cachorros, E acompanhou a princesa. O cocheiro, Perdão, O cocheiro que estava, Quase morto de pavor, Disse para Juvenal, Para onde vai meu senhor? Volte daí, Não prossiga, Que o monstro é devorador. Juvenal nem deu ouvidos, O que ele estava dizendo, Porque de repente viu, A montanha estremecendo, Conheceu no mesmo instante, Que a fera vinha descendo. E a princesa na frente, Juvenal mais atrasado, Quando a fera viu a moça, Deu um urra agigantado, Até os três cães ficaram, Com o cabelo arrepiado. Aí a fera partiu, Para agarrar a princesa, Juvenal tomou a frente, Porém não mostrou fraqueza, Depois gritou, Rompe ferro, Preciso tua defesa. Quando o rompe ferro, Ouviu o grito do seu senhor, Que tinha enfrentado a fera, Sem ter medo nem pavor, Partiu para cima do monstro, Como um raio abrasador. O monstro era destinado, Com seu cachorro valente, Eles dois incorporados, Lutando com a serpente, Juvenal no ferro frio, E o cão fio pelo dente. Era um monstro sem feitio, Do corpo descomunal, Todo coberto de escama, Mais dura do que metal, Tudo era mole na ponta, Do ferro do Juvenal. Vendo a moça, Aquele embrulho, Pender para o fundo da gruta, Dando cada rabiçada, Com uma força absoluta, Vendo a hora que o rapaz, Também morria na luta. Esse monstro possuía, No grande corpo, Um lugar, Debaixo da asa esquerda, Que quem pudesse acertar, Com um pequeno ferimento, Era capaz de o matar. Rompe ferro experiente, Neste lugar farejou, Debaixo da asa esquerda, E de repente mergulhou, No lugar mais perigoso, Mais perigoso, O cachorro abucanhou. Viu-se logo a diferença, Quando o cachorro mordeu, A fera deu um esturro, Que toda a serra tremeu, Na segunda abucanhada, A serpente esmoreceu. Assim que Juvenal viu, A fera desanimar, Sentou-se para outro lado, Dizendo vou descansar, Deu ordem a rompe ferro, Ele acabou de matar. Disse ele, Para que ninguém duvide, Dessa história, Que briguei com esse monstro, E na luta alcancei vitória, Tirei dois dentes da fera, Para servir de memória. Quando a moça se viu livre, Daquele horrendo animal, Foi ajoelhar-se chorando, Diante de Juvenal, Pedindo para acompanhá-la, Até a corte imperial. Exijo que vá comigo, Para meu pai lhe conhecer, Esse moço destemido, Que me salvou de morrer, Mesmo para recompensá-lo, Da forma que merecer. Disse ele, Nada quero do benefício que fiz, Desejo que sua alteza, Siga em paz e vá feliz, Vou vê-la de hoje, Há três anos, Na capital do país. O cocheiro que pensava, Da moça fera matar, Ele que estava de longe, Ouvindo a serra zoar, Quase que morre de um medo, Nem se moveu do lugar. Juvenal, Juvenal, Muito vexado, Não podia ter demora, Disse a princesa, Desculpe, Eu não ir com a senhora, Botou-a na carruagem, Despediu-se, Foi embora. Juvenal nunca pensou, Que a sua protegida, Fosse cair novamente, Nas mãos da fera homicida, Que o tal cocheiro imundo, Quisesse tirar-lhe a vida. O cocheiro seguiu com ela, Adiante lhe perguntou, Vossa alteza pagou bem, Aquele que lhe salvou, Disse ela, Eu quis pagar, Mas ele não aceitou. Com olhos de traidor, Lhe respondeu o cocheiro, Aquele que lhe salvou, É um grande aventureiro, Anda vagando no mundo, Não precisa de dinheiro. Se vossa alteza quisesse, Com muita facilidade, Pode fazer no momento, A minha felicidade, Dizer que matei a fera, Quando chegar na cidade. Disse ela ao cocheiro, Eu não sou desconhecida, Não vou contar uma história, Que não foi acontecida, Tornando-me fascinorosa, A quem salvou minha vida. Iam passando na ponte, Quando ele disse assim, O fulano não precisa, Arrume isso para mim, Se a senhora não fizer, Aqui mesmo eu dou-lhe fim. Lhe atiro de ponte abaixo, O diabo tende a levar, Quando eu chegar lá na corte, Se alguém me perguntar, Eu digo a fera comeu, A ninguém vem mais procurar. Aquela infeliz princesa, Conhecendo que morria, Jurou perante ao cocheiro, Fazer como ele queria, E aquele horrendo segredo, Por ela nunca sabia. Quando chegaram na corte, A cidade estremeceu, Dizia o povo em delírio, A princesa não morreu, O cocheiro trouxe ela, A fera não a comeu. Quando o rei viu a princesa, Quase morre de alegria, Aí contaram a história, Como o cocheiro queria, Disse o rei, E és um fidalgo, Da alta aristocracia. Apertou ele nos braços, Com grande contentamento, Dizendo, Minha filha vive, Pelo seu merecimento, Como não posso pagar, Te dou-te ela em casamento. A princesa em casamento, Não queria ouvir falar, O rei marcou por um ano, Para se realizar, No tempo ela adoeceu, Somente para não casar. E assim passou dois anos, Com mais um fazia três, Disse o rei a sua filha, Há de casar este mês, Eu garantia a seu noivo, Para não passar desta vez. Na véspera do casamento, Viu-se entrar um viajante, Levando mais três cachorros, De um tamanho extravagante, Era Juvenal que vinha, Em busca de sua amante. Juvenal ouviu dizer, Por uma felicidade, Casa hoje um grande herói, Com a filha da majestade, Porque matou o dragão, Que devorava a cidade. Juvenal, cego de raiva, Na mesma hora rompeu, Este homem é mentiroso, Sem ver o monstro correu, O dragão de que se fala, Quem matou ele fui eu. As praças ouvindo falar, Daquele nobre senhor, Disseram logo estar preso, Infame conspirador, Maltratando em praça pública, O genro do imperador. Juvenal pulou para trás, Bateu palmas a seu cão, Partiu para eles dizendo, Sou filho de outra nação, Ainda vim do exército, Não me entrego à prisão. Aí travou-se uma luta, Os cães entraram no meio, Em menos de meia hora, Era um estandarte feio, Que o rei lá do reinado, Estava ouvindo o tiroteio. Foram da parte ao rei, De grande calamidade, Dizendo, Ali tem um moço, Que hoje entrou na cidade, Tem morto tanto soldado, Que é uma barbaridade. O noivo com a notícia, Doeu-lhe o pensamento, Disse-lhe o rei aos convidados, Demore aqui um momento, Esperem a minha chegada, Para fazer o casamento. O rei chegou, Foi entrando, No meio da multidão, Gritou, Está garantido, Quem fez a revolução, Quero saber como foi, O princípio da questão. Com a chegada do rei, O povo todo acalmou, Juvenal com seus três cães, Um arranhão não levou, Chegou para perto do rei, Por esta forma falou, Sua alteza vá sabendo, Nunca fui homem malvado, Pretendo contar ler tudo, Da forma que foi passado, Mas quero que minha história Seja ouvida no reinado. Dali mesmo o rei levou, Juvenal para o salão, Para contar de qual maneira, Principiou a questão, Quando o moço entrou na sala, Tudo mudou de feição. Quando o cocheiro viu, Aquele recém-chegado, Conheceu logo os cachorros, Ficou da cor de um finado, E disse consigo mesmo, Agora estou desgraçado. Juvenal disse ao rei, Me disseram sem maldade, Hoje caso um grande herói, Com a filha da majestade, Porque matou o dragão, Que devorava a cidade. Eu fiquei cego de raiva, Porque isto não se deu, Disse ele a mentiroso, Sem ver o monstro correu, O dragão de que se fala, Quem matou ele, Fui eu. Aí os soldados todos, Me deram voz de prisão, Eu gritei por meus cachorros, E fiquei de prontidão, Por esse justo motivo, Principiou a questão. Estou contando a história, Que as condições me obrigou, A fera de que se fala, Foi este homem que matou, A princesa testemunha, De tudo que se passou. O rei chamou a princesa, Para contar o que sabia, Ela prontamente veio, Traspassada de alegria, Desabafar esta mágoa, Que há três anos sofria. Ela aí continuou, Para todo mundo ver, Meu pai está perguntando, Porque deseja saber, Sim senhor, Foi este homem, Que me salvou de morrer. Quando eu fiquei no bosque, Onde o cocheiro deixou, Que ia subindo a serra, Este homem me acompanhou, Foi lutar com o dragão, Eu vi como ele matou. Quando ele matou o monstro, Nessa mesma ocasião, Arrancou dois grandes dentes, Julgando ter precisão, Se não perdeu, Ainda tem os dois dentes do dragão. Depois o monstro levou, Me botou na carruagem, Muito decente e modesto, Como não fez vantagem, Ali me apertou a mão, E seguiu sua viagem. O cocheiro saiu comigo, Adiante me perguntou, Sua alteza pagou bem, Aquele que lhe salvou, Eu lhe disse, Fui pagar-lhe, Mas ele não aceitou. Disse ele, Sendo assim, Me dê vossa proteção, Dizendo em casa a seu pai, Que eu matei o dragão, Todo mundo lhe acredita, Ninguém lhe dirá o não. Então eu disse para ele, Nunca foi desconhecida, Não vou contar uma história, Que não foi acontecida, Usando de falsidade, Para quem salvou a vida. Íamos passando a ponte, Quando ele disse assim, Abra os seus olhos, Princesa, Arranja isto para mim, Se a senhora nega isto, Aqui mesmo dou-lhe fim. Lhe atiro de ponte abaixo, O diabo tende a levar, Quando eu chegar na corte, Se alguém me perguntar, Eu digo, A fera comeu, Ninguém vai mais procurar. Você vai morrer sabendo, Mandou por quatro carrasco, Ninguém vai lhe procurar, Perdão. Aí descobriu-se tudo, O rei ficou se mordendo, Disse ali ao cocheiro, Você vai morrer sabendo, Mandou por quatro carrascos, Tirar-lhe o curo, Ele vendo. Casou-se a linda princesa, Com valente Juvenal, Repercutiu a notícia, Pelo mundo universal, Rolou festa, Quinze dias, No palácio imperial. Juvenal no outro dia, Às seis horas da manhã, Mandou um grande cortejo, Buscar a sua irmã, Aquela menina esbelta, Da face cor de Romã. Quando os cães viram a menina, Ficaram de prontidão, E disseram a Juvenal, Está fim da nossa missão, Queríamos ver se a riqueza, Mudava o teu coração. Os três cães eram encantados, Não podia ter demora, Se transformaram em três pássaros, Alvos da cor da aurora, Disseram adeus Juvenal, Voaram e foram embora. É isso aí, A história de Juvenal e o dragão. Muito boa.